Música Bancada Fratelín Russo Governo facilita a técnico Sira, a que mantém bem-heir a rala perfuração da mina. Durante a intervenção em plenária, Bancada Fratelín Russo Governo e o Ministério Relevante Ato facilita a técnico perito Sira, e Russo se ralou a extensão, a visto técnico Sira Nian, no Nenha Precisa Técnico Sira Atubamai, o que prejudica tempo, bem-heir a perfuração da mina. Durante a bancada Fratelín, o técnico Sira tem que mantém tempo durante a perfuração da mina, o que belhe ralou o sucesso e a perfuração. Além de Nenha Precisa Mós Apoio Russo Parlamento Nacional, Governo, no Instituição Relevante Sira, o que fatulou a empresa, Nenha Precisa, Nenha Precisa Mós Apoio, São Nenha Precisa Mós Apoio, com um prazer dia com Timor Souros, é a sida preta que tem a possibilidade para esse governo, para acelerar muito e o tudo pelo consenso e apoio, próximo de 2023, e também ralou na preparação e na produção. Nenha Precisa Mós Apoio, e a parte Nenha Precisa Mós Apoio, Também, eu faria o nome e a boa tula, Nenha Precisa Mós Apoio, até o governo, primeiro, e a facilitar técnicos, para ir a t OCIR, a minha ser deputada, apresentante-povo, preocupa o insame com apoio técnico, perражamento, pelo que é dificuldade, também é mais, quando tem tempo visto, até o outro, cera tem fila mais, mas quando o tempo de perfuração precisa de tempo permanente de fatim. Também é que eu acho que até a extensão, o visto é que eu vou extensão, porque durante seis meses, depois de agosto de hoje, quando a perfuração é parte da faixa, não é o bairro russa, mas eu não mantenho de fatim para o sucesso de perfuração. Enquanto o projeto petrolífero e a área maran, Nibê identifica uma atua na perfuração a Nessã e o município de Ainaru, Manufahi, Pua Laca, Alembata, Lauten, Nobalcão. Felicitas por Jovell da Costa, Jemen.